Alô pessoal, aqui é Jonathan Coelho e hoje eu tô trazendo mais músicas pra vocês Eu quero ver quem lembra desse sucesso Se você lembrar, canta comigo de onde você estiver assistindo Mas depois me manda embora, chuta o balde, quebra tudo, pisa e joga fora Briga, xinga e faz a minha cabeça virar, depois arrependida pede pra voltar Nosso amor é descarado, nosso amor não tem vergonha, é lindo, é complicado E ai de mim se alguém falar mal de você, eu dou a minha vida pra te defender Você é doida, eu mais doido ainda por você, não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu, um amor safado, um amor doentinho Você é doida, eu mais doido ainda por você, não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixão e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura Nosso amor é descarado, nosso amor não tem vergonha, é lindo, é complicado E ai de mim se alguém falar mal de você, eu dou a minha vida pra te defender Você é doida, eu mais doido ainda por você, não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu, um amor safado, um amor doentinho Você é doida, eu mais doido ainda por você, não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixão e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura E a gente vai vivendo assim